Bom pessoal, o Brasil já era. Vamos falar sobre cinco motivos para você ir embora em 2024. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, uma segunda cidadania, uma residência por domicílio em outro país, residência fiscal, abertura de empresas offshore, abertura de conta bancária offshore, investimentos no mercado financeiro ou mercado imobiliário no exterior e por aí vai. Bom, antes de começar eu quero fazer uma coisa que eu vou fazer agora em todos os vídeos, que é o Wrist Check, né? Muita gente gostou aí do vídeo de relógios que eu fiz, se você quiser que eu faça mais, por favor, coloque nos comentários. Esse aqui é um relógio da SIGA Design, né? O Wrist Check é quando você mostra o relógio que você está usando no punho, tá? Esse aqui é o relógio da SIGA Design, que eu comprei pela internet, né? E chegou nos Estados Unidos e eu trouxe pra cá, tranquilo, aqui no Panamá entra tranquilo, nos Estados Unidos também entra tranquilo e é um relógio super barato, deixa eu botar aqui. Você pode comprar no site da SIGA Design, é um relógio que é feito na China, mas ganhou vários prêmios com o seu design, tá? Pra vocês verem, vocês podem comprar Stanley Steel por R$ 279, esse aqui ele é todo de titânio, é um pouco mais caro, essa versão aqui, ó, laranja, eu troquei a pulseira, tá? Se vocês quiserem saber mais, entre no site aqui da SIGA Design, certo? E claro, vamos falar também da nossa consulta internacional, se vocês quiserem saber do seu caso específico, por favor, só clicar aqui e agendar uma consulta internacional por 25 minutos ou 50 minutos no nosso site. Nosso curso de imóveis também ainda está aberto, se você quiser fazer parte do nosso grupo de investidores, vem aqui dar uma olhada. E pessoal, a gente está fazendo aí já a propaganda pra nossa turma, a nova turma do Plano B, certo? Vai abrir no final de janeiro, se inscreva aqui pra saber mais. Beleza, pessoal? Vamos lá então, Brasil já era. Cinco motivos para você ir embora do Brasil. E é claro, eu vou comentar aqui, de repente, alguns países pra você ir. Muita gente fala, ah, você só fala dos países que você trabalha. Pessoal, óbvio, tá? Eu posso falar até alguns países que eu não trabalho, mas é óbvio que eu dou a solução pro pessoal, né? Eu fui buscar países pra dar solução. É óbvio que eu falo dos países que eu trabalho, porque é uma solução e a solução é boa. Mas vamos falar aí dos cinco motivos. Primeiro, aumento da violência no Brasil está impossível de viver no Brasil. Pessoal, eu saí, um dos motivos que eu saí do Brasil em 2014, já tinha vivido no exterior antes, uns dois anos mais ou menos, mas um dos motivos que eu saí em 2014, claro, depois da reeleição ali da Dilma, foi naquele período, um dos motivos foi a violência. Olha, eu nunca fui assaltado realmente com uma arma. A única vez que eu fui assaltado foi quando eu tinha 12 anos, cinco moleques pivetes tentaram me bater realmente pra tirar o meu relógio. Eu não aceitei perder o relógio que eu tinha naquela época, em 2012, porque eu tinha ganho da minha avó, certo? Então eu não aceitei, apanhei bastante e segurei meu relógio. Mas enfim, todo mundo que eu conheço em Porto Alegre, por exemplo, imagina São Paulo, Rio e essas outras cidades, vão sair na rua, seja na noite ou de tarde, deixam o celular em casa, deixam a aliança em casa, deixam o relógio em casa, deixam tudo em casa. Como é que você pode viver uma vida assim? Eu fico pensando, depois que eu saí do Brasil em 2014, em nenhum país que eu fui, me senti tão inseguro como o Brasil. Nenhum. Já fui, depois, assim, pra pensar em morar e pra dar consultoria, eu fui na Argentina, não me senti inseguro. Uruguai, não me senti inseguro. Chile, não me senti inseguro. Costa Rica, Panamá, Paraguai, todo o... Estados Unidos, olha, no mínimo 22 estados, eu dirigi lá. Canadá. Todos os países eu não me senti tão inseguro como o Brasil. O Brasil é o top do top de violência, sério mesmo. É claro que tem lugares que são bem violentos, mas aí você tem que entrar num bairro que realmente é violento nesses países. Por exemplo, se você for na Argentina e entrar numa vila lá, você vai encontrar violência. Se você for nos Estados Unidos e entrar num bairro violento, você vai encontrar violência. Só que no Brasil, em qualquer lugar que você tá, pode ser num bairro bom, você pode ser assaltado por dois manos numa moto. E eu tava olhando os carros no Brasil, são caríssimos e também são blindados. Os carros bons têm que ser blindados. Pelo amor de Deus, pessoal, como é que você vai viver num país assim? Se você quer ter segurança no Brasil, você acaba tendo que viver em condomínio fechado, né? Às vezes, com condomínio fechado, tem escola e isso no mercado pra você ter que viver realmente numa bolha. Não dá, pessoal. Na minha opinião, vá morar num Uruguai da vida, num Paraguai, ou num... Paraguai, ó, Assunção. Ou aqui no Panamá. O Panamá é o mais seguro de todos, por incrível que pareça. Aqui você tem segurança completa. Assim, você pode andar aqui na Orla, no Calçadão, aqui na Cinta Costeira, Avenida Balboa, completamente seguro. Usando o que você quiser. Esse relógio aqui, eu comprei justamente pra ir pro Brasil. 300 dólares, beleza. O cara vai me assaltar, vou entregar pra ele. Você acha que eu realmente vou levar meus relógios bons pro Brasil? De jeito nenhum, não tem como. Tá? Todo mundo que eu conheço tem carro blindado. Quem tem dinheiro, obviamente, mas tem carro blindado. Os que eu não conheço têm medo de sair na rua. Os que não têm carro blindado têm medo de sair na rua. Entendeu? Então, realmente, a insegurança é um dos motivos. Violência, né? Agora, eu vou começar a falar de quatro motivos que têm a ver com o socialismo, tá? E é um novo socialismo, tá? Não é aquele socialismo que você dá as armas pra classe operária e a classe operária se revolta contra a burguesia, os donos de empresas. Não é isso, pessoal. O socialismo mudou, tá? Quem acha que o socialismo é daquela época, o comunismo, está completamente errado. Hoje em dia, está tomando conta da Europa toda, do Canadá, da Austrália, os Estados Unidos, mais ou menos, ainda está se aguentando, e de vários países da América Latina, o novo socialismo. Esse novo socialismo é taxar, censura, tomar conta do Banco Central, imprimir dinheiro, isso é socialismo. Aos poucos, tirar o seu dinheiro. Não é tirar o seu dinheiro tomando seu apartamento. Não é isso. Isso não é bonito pra eles. O socialismo moderno é ser bonito, é ser verde, é ser louquista, entendeu? É não ser racista, é todo mundo viver o amor. Vocês podem olhar que não é mais ser violento. É todo mundo ser unido, é todo mundo ser pró de juntar o coletivismo, né? Juntar todo o dinheiro de todo mundo e redistribuir. É porque isso é bonito. Mas como fazer isso? Não pode ser a força. Não pode ser tirando o dinheiro das pessoas. E sim, aos poucos, taxando você, tirando o dinheiro aos pouquinhos. E as próprias empresas, as grandes multinacionais e o Centrão, vai estar todo mundo envolvido nisso, porque as grandes empresas querem o status quo como está. Elas vão querer que a grande classe pobre receba tudo isso, tá? Porque, claro, a grande classe pobre é a maioria da população. E se você dar isenção pra essa classe pobre, tá? Por exemplo, quem ganha até 5 mil reais não pagar imposto de renda e for, sei lá, 70, 80% da população, essa classe vai voltar no Centrão e também... Olha só o que que é isso que acontece, né? Tipo... Tem um negócio automático que acontece aqui com o meu computador que eu não sei o que que é. Você faz assim ou assim e aí começa um negócio assim. Isso é bizarro, tá? Isso é bizarro. A não ser o que tá acontecendo com esse negócio do computador. Eu tô gravando no OBS e de repente já apareceu foguetes, fogos de artifícios, bagulho e tal. Eu não edito, tá, pessoal? Eu não edito. Eu bato papo com vocês. Agora, esse tipo de negócio é bizarro, tá? Já choveu, já apareceu unicórnios, apareceu tudo que você pode imaginar. Eu não sei porque de repente vai aparecer de novo. Bom, pode dar risada, eu dou risada com esse negócio. Mas, enfim, o assunto é sério, tá? De novo, no alquismo. Pessoal, o socialismo moderno, ele quer nivelar a classe média e dar isenção pra classe média. Pra classe média começar a ganhar cada vez mais dinheiro. Se a classe média começa a ganhar cada vez mais dinheiro, toda essa classe média vai votar no PT, no Centrão. E essa classe média vai poder adquirir mais coisas, entendeu? Pra essas empresas multinacionais, elas querem o status quo como não tá. Então, esse é um novo socialismo. Uma população que fique realmente mais burra, tá? Porque que não possa mudar o status quo, continua votando neles. E também que ela seja uma classe média que possa adquirir algumas coisas. Mas coisas de pobre, coisas que não passam de um certo valor. Que elas não sejam ricas, entendeu? Que elas possam realmente pagar imposto sem elas verem. Que é pagar imposto de consumo, entendeu? Então, elas continuam sendo pobres. Elas vão perceber que elas não estão pagando imposto de renda, que é o que faz elas felizes. Mas quando elas estiverem comprando uma geladeira, um carro, etc. Elas estão pagando altos impostos porque elas não percebem que isso fora do país é diferente. O Lula vai querer abaixar os impostos, os juros do Banco Central. Vai fazer com que realmente a economia comece a funcionar. E isso vai dar uma sensação de que realmente o Brasil está indo para frente. Mas aí, como é que vai ser? Então, vamos lá. Esse novo socialismo, ele faz parte de um motivo. Primeiro, que seria o segundo motivo, que é o aumento do alquismo, tá, pessoal? O alquismo está vindo para o Brasil com força. E eu não consigo, claro, não vai dominar a sociedade como acontece no Canadá, Austrália, um bom pedaço nos Estados Unidos, porque a comunidade evangélica no Brasil é muito forte, tá? Eu, assim, não sou nada religioso, absolutamente nada. Eu nem gosto dessa época do ano, né? Que aqui na frente estão tocando esse negócio de Natal e tal. Eu nem gosto disso daí. Mas eu tenho que admitir que uma sociedade cristã é muito melhor, tá? É muito melhor para lutar com esse negócio do alquismo. Porque esse alquismo é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do que... É muito pior do que religião. É pior que qualquer outra coisa, tá? Então, eu acho que quem é religioso e quem manter a fé e etc., vai poder lutar contra essa cultura. Essa cultura do alquismo domina completamente as pessoas. E o fato de eles conseguirem manipular esses pequenos grupos dos negros, gays... E aí vai, quem tem alguns tipos de doença e quem é travesti e não sei o que, eles vão começar a botar cota em tudo. E aí, quem é, digamos para eles, o malvadão, que é, de repente, os brancos, quem são os héteros, o que for, a mulher branca, etc. Esses daí vão ser cada vez mais prejudicados para entrar em qualquer empresa, até empresa ou qualquer cargo público. Então, eu acredito que isso vai dominar a sociedade. Vai começar a aparecer bandeirinha até nas igrejas. Igreja católica, tá? Porque o catolicismo começa a participar disso daí. Os evangélicos, eu acho que vão lutar um pouco para aceitar. O evangélico não aceita de jeito nenhum. Agora, a igreja católica aceita, tá? Então, até se vocês pudessem olhar no canal... Existe um canal de YouTube que é os negócios de 1990. E eu estava olhando o Casseta e Planeta, como é que era naquela época. Pessoal, vocês já olharam os programas do Casseta e Planeta? As piadas que tinham? Jamais, hoje em dia, isso poderia estar na mídia, na televisão. Porque o oquismo jamais ia aceitar... Os caras do Casseta e Planeta tinham que ser presos, hoje em dia. Presos, tá? E o Friends, tá? Friends, que é um seriado... Eu acho que o mais popular de todos os tempos. Sitcom dos Estados Unidos, mais popular de todos os tempos. Que deu mais audiência. Até o Matthew Perry morreu agora, né? Uma pena. Mas, enfim, não teria hoje... Não faria sucesso hoje por causa desse boquismo. Esse negócio que o socialismo, o comunismo, inventou para destruir a sociedade. Isso não funcionaria hoje em dia. Isso é terrível. E isso está dominando o Brasil. E vai crescer muito no Brasil. E esse é o motivo para você ir embora. Terceiro, STF comunista. Vocês viram que agora o Flávio Dino entrou e é o ministro da STF comunista. Mas vocês acham que os outros não são? Comunista é chamar o cara de comunista. Mas, na realidade, comunismo, socialismo, é um novo socialismo. É aquele socialismo que se intromete na sua vida, que faz censura, etc. Que tem uma administração central da sociedade. Que manipula a sociedade. Que manipula o oquismo. Que toma decisões unilaterais. Decisões que eles mesmos sozinhos decidem. Que eles não consultam os outros poderes. Então, esse tipo de poder na sociedade é um motivo para você ir embora também. A ditadura da toga e a insegurança jurídica. Esse é outro motivo. É o terceiro. O quarto motivo é o aumento dos impostos que eu estava falando. Eles vão dar isenções para quem ganha até R$ 5 mil. Esse é onde eles querem chegar. E eu venho falando isso há muito tempo. Há muito tempo. Provavelmente, na minha cabeça, e o que eu enxergo na frente, eu sou bom de enxergar isso, eles vão aumentar o imposto de renda até 35% nas camadas que tem mais dinheiro. Vão colocar imposto de dividendos. Isso com certeza vão fazer também. Deixa eu ver o que eu tinha notado aqui. Eles vão instituir o IVA. Que esse IVA só vai estar funcionando mesmo em 2033. E vai ser o IVA mais alto do mundo, ganhando da Hungria. A Hungria é 27,8%. Uma coisa assim. Imagina se tiver mais de 28%. Tipo, você comprar qualquer coisa e ter que pagar 30% e hoje é de 18% a 60%. Vamos fazer uma média e você ter que pagar 30% em tudo que você compra. Para você ter uma noção, eu acho muito alto o do Uruguai, que é 22%. No Chile é 19%. A média da OCDE é 19%. Eu me acostumei na Flórida com 7%. Eu vivi lá 8 anos e aqui também é 7%. Sendo que aqui no Panamá é 0%, 0,0% na comida. O que você comprar no supermercado que é comida é zero. Você não paga imposto de consumo. No Brasil, o mínimo, se eu não me engano, é o feijão, que é 18%. Tá bom? Vão botar impostos em cima do Bitcoin. Isso daí, obviamente, eles estão colocando que você vai ter que pagar ganho de capital. E não tem esse negócio de você não vai... Ah, eu não vou falar que eu tenho Bitcoin, não sei o que. Pessoal, eu falo com pessoas que têm conhecimento da Receita Federal e cada vez está ficando mais eletrônico isso, digital. Eles vão saber todas as transações que você faz até de R$1,00. Ainda mais com esse negócio do Pix. Não tem mais como esconder nem Bitcoin. Porque eles conseguem traçar os caminhos que você colocou o seu Bitcoin lá dentro. Depois as transações que você faz lá dentro é mais difícil. Mas eles podem indagar para você, e é uma ditadura da Receita Federal, quanto... Se um dia você cair numa malha fina e eles falarem assim, ó, tem um caminho aqui que você comprou. A gente descobriu isso aqui. Eu quero saber quanto que você tem lá. E você não conseguir apresentar isso, você se negar a apresentar isso, eles vão lá e bloqueiam um bem seu no Brasil. Isso, se você tem dinheiro lá fora, se você se negar a trazer o dinheiro lá fora para pagar o que você deve, e a Receita Federal falar assim, ó, se você não comprovar, eu quero que você traga isso. Se você não trouxer, eles bloqueiam um bem no seu no Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse aumento também, esses impostos que eles vão fazer no offshore ou no Bitcoin, você não tem escapatória. Você não tem escapatória. Esse negócio de, ah, eu vou criar uma offshore, que é dona da outra offshore, que é uma offshore de operacional, que é dona da offshore de investimentos e não sei o que, sei o que, pessoal. Eles vão ir atrás de tudo isso. Eles aos poucos vão mudando. E nesse caso, não é invenção do Brasil, não é invenção do Piniquim, é o CDE. O CDE vai querendo taxar, taxar, taxar e não tem como fugir. Aí tem aí youtubers que dizem, ah, mas nos Estados Unidos isso não é assim. Porque nos Estados Unidos é o país do capitalismo. Pessoal, isso é ignorância, tá, pessoal? É pessoas que nunca saíram do Brasil. Os Estados Unidos faz isso desde 1962. Você não pode ter offshore praticamente. Até pode, mas a taxação é nos Estados Unidos e acabou o assunto. Os Estados Unidos é o país que, em termos de você não declarar o que você tem, é o mais agressivo de todos. Agora, de pagamento de impostos não é o mais agressivo. Porque se você ganha 100 mil dólares, você praticamente não paga imposto. 100 mil dólares anuais, tá? Se você ganha até 100 mil dólares, você vai pagar o quê? 10 mil dólares de imposto? Você vai pagar 10%. Se você ganha a média americana, você vai pagar... Se você ganha 60 mil, 70 mil, você vai pagar o quê? 3 mil dólares de imposto. Sério, tá? Então, é um país que é em prol do capitalismo, mas não é aquele país que você diz assim, ah, tem offshore no exterior, tem encontro no exterior que você pode. Não. É o país mais agressivo para essa parte de declaração, certo? Bom, então é um motivo para você sair do Brasil também esse negócio. Ah, eu quero ter o meu dinheiro em offshore. Já era. Qual é o setup que o brasileiro tinha, tá? O brasileiro que tinha mais dinheiro. Era empresa em Bahamas, não paga ganho de capital, fazia o diferimento tributário. Ou seja, não tirava o dinheiro da empresa, deixava diferindo, né? Não tirava o lucro da empresa. Agora não pode mais. Agora você tem que... Poder você pode, mas vai pagar imposto. O que que acontece? O rico vai simplesmente ter duas casas. Uma casa no Uruguai, uma casa no Paraguai e uma casa no Brasil. A casa do Paraguai e Uruguai, ele vai passar sete meses e no Brasil cinco. Pronto, continua o começo do setup. É isso. Essa é a solução. Ah, você vai embora do Brasil completamente? Não. Você vai utilizar o Brasil com uma certa frequência mínima das coisas boas que tem no Brasil. Isso é a teoria das bandeiras. Beleza? É isso que vai acontecer. E aí eu fico pensando. Ah, tem um monte de youtubers que chegam em você e dizem assim, invista no exterior. Beleza, vou investir no exterior. Agora, o socialismo moderno vai taxar o seu investimento no exterior. Ah, você vai se proteger da moeda. Mas eles vão taxar você mesmo assim. Entendeu? Qual é a solução de tudo isso? Dar saída definitiva e viver no exterior. Porque o princípio da taxação é a pessoa, é onde ela mora. Você pode ter empresas, mas o país quer saber e quer taxar na pessoa física. É óbvio que as empresas ficam também em determinados países. Sim, mas o princípio da taxação é em cima do residente fiscal. É onde ele mora a maior parte do ano. Se você decidir molhar sete meses num país que é taxação territorial, ou seja, é onde se você faz dinheiro naquele país, você paga imposto. Se você não faz dinheiro, se você faz no exterior, você não paga, você vai ter uma isenção fiscal legal. Por exemplo, vamos lá. Essa empresa em Bahamas, tá? Estou investindo nos Estados Unidos, estou ganhando dinheiro, não tenho ganho de capital. Moro no Brasil, vou pagar imposto, porque no Brasil é residente fiscal, pago imposto universal. Moro no Panamá, o dinheiro é fora, o dinheiro é em Bahamas. Compra e vende, não pago nada porque não preciso nem declarar no Panamá. Mesma coisa no Uruguai, com algumas exceções, mesma coisa no Paraguai. Certo? Então é isso que o brasileiro vai fazer, ele vai trocar de domicílio. Primeiro, você tem que fazer a residência por domicílio, que é tirar os seus documentos, né? Ah, o documento no Panamá, né? Aqui da residência. Você vai tirar o documento do Uruguai, do Paraguai. E não necessariamente você precisa ter uma residência fiscal, tá? Porque você pode viver sem residência fiscal. Você tem que tirar a residência fiscal do Brasil. Agora, se a Receita um dia vai te pedir uma residência fiscal, talvez, né? Fora do Brasil. Mas eles vão pedir que você prove que você realmente está vivendo em outro país, tá? E esses outros países, eles não precisam exigir você que você tenha uma residência fiscal. Então, é uma coisa que você pode discutir. Desde que você prove que você tem um apartamento alugado, um carro, filhos na escola e etc. Beleza? 5, né? O motivo 5. Novo presidente, tá? Do Banco Central. Comunista também. Porque se o Flávio Dino é o ministro do STF, é comunista, por que não colocar um presidente do Banco Central comunista? Que vai até ficar um tempo ainda, dois anos, no próximo governo. Certo? Que eu acho que vai ser petista também. Mas, enfim. Esse presidente, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir os juros, tá? Diminuir os juros. E esse juros vai ficar praticamente não regulado, né? Com os juros dos Estados Unidos. Vai fazer com que o real se desvalorize e o dólar fique cada vez mais alto. Ah, mas eu tenho investimentos no exterior. Tem, mas eles podem taxar. Certo? Ah, eu vou mandar todo o meu dinheiro para o exterior. Existe algo que eles podem fazer para impedir que você mande dinheiro para o exterior. E esse algo é IOF. Eles vão aumentar o IOF. O Temer uma vez aumentou o IOF no dia do meu aniversário. Eu estava mandando dinheiro para Miami. Eu ia pagar 0,38%. E no dia que eu acordei de manhã, na segunda-feira, era 1,1% com uma canetada do Temer. Eles podem aumentar até 25%. Então, se... Na canetada, tá? E eles podem aprovar, simplesmente, no Congresso, de você não mandar mais dinheiro para fora. Que nem na Argentina. Não pode mais comprar dólar. Então, se você ficar no Brasil e, simplesmente, querer mandar o seu patrimônio para fora, eles, simplesmente, podem dizer não. Não pode mais. Eles podem falar, não, você não vai tirar mais passaporte. Entendeu? Não tem papel. Você pode fazer várias coisas. Entendeu? Que eles... Todo governo é uma ditadura. O governo é dono de você. O que você faz? Se você tiver vários documentos, né? Vários documentos, você deixa de ser escravo de um governo só e você começa a jogar com vários governos. Eles se confundem e você não é escravo mais de ninguém. Você usa um pouquinho de cada governo para não ser escravo de nenhum. Tá? Ah, mas como assim? Eu vou colocar residência por domicílio em 4, 5 países. Eu vou colocar minha residência fiscal em um país que seja o melhor para mim. Eu vou abrir minhas empresas ou uma empresa num país que me favoreça. Minhas contas bancárias em vários países que me favoreçam. Vou comprar imóveis num país que me favoreça. Você vai jogar com vários países. Você vai diversificar. E isso é a teoria das bandeiras. Beleza? Bom, eu vou colocar um bônus ainda dos motivos, que é... Eu estava pensando... O Chile deu esse problema muito com o comunismo lá. Porque eles deixaram uma imigração... Uma migração completamente descontrolada como foi na Europa, tá? E quem eram esses imigrantes? Haitianos, venezuelanos, peruanos e colombianos. Aqui no Panamá também está acontecendo a mesma coisa. Está querendo entrar vários venezuelanos aqui. Está tudo bloqueado na floresta de Dariente. Tem gente que morre para entrar, tá? É óbvio que eles estão querendo ir para o caminho dos Estados Unidos. Mas quando eles olham a cidade do Panamá e dizem... Pô, aqui também é legal. Eles não sabem. Eu acho que pode acontecer uma migração também para o Brasil. E esse tipo de governo, que é o governo do amor, pode dizer assim... Abrir as portas como a Europa fez, tá? Isso tudo é um copia e cola, tá? É o copia e cola da Europa. É o copia e cola do amor, do verde, tá? Da preservação ambiental. Do papo furado todo do socialismo. Então, por que não começar a abrir a migração para aquele pessoal lá da África? Para o pessoal do Oriente Médio, para todo esse pessoal vir para o Brasil também. Para esse pessoal do Haiti, pessoal também na Venezuela, tudo entrar no Brasil. Será que isso não é uma coisa para pensar? Então, a gente está falando de cinco motivos para que o Brasil já era para você ir embora em 2024. E mais um bônus aí para vocês. Para onde ir, pessoal? Pessoal, temos o Uruguai, que você pode tirar a residência por domicílio, que é o RG. Deixa eu pegar aqui. O RG, tá? Vou botar aqui para... O RG. Eu tenho o RG de lá e não moro lá. Então, você pode tirar... Não é uma obrigação de viver lá. Você bota no bolso, beleza. A gente faz isso para vocês. Vocês podem tirar o do Paraguai. Também. Não é uma obrigação de viver lá. Vocês podem? Pode viver lá o tempo todo. Vocês podem tirar também o daqui do Panamá. Essa aqui é a carteira de motorista. Também podem, tá? Também tiramos a carteira de motorista lá do Paraguai. E vocês podem ir para a Flórida. Se vocês quiserem pegar e ir direto lá e tirar o green card, a gente também faz. Está aqui, ó. Também faz. Se vocês quiserem ir para Costa Rica, a gente também faz. Dubai, a gente também faz. Por que eu falo desses países? A maior parte desses países, tirando o Uruguai, que é mais liberal, eles são cristãos, tá? O Dubai é mais fundamentalista também para a parte de islâmico, tá? Mas assim, esses países que são mais fortes religiosos, eles vão impedir mais o uoquismo, tá? E o socialismo também, certo? Muito mais, tá? Até a Costa Rica, a religião oficial é o catolicismo. Aqui, 93% no Panamá é cristão. Então, quando você vem para cá, você não vê o uquismo. Não vê. Eu não estou dizendo que uma pessoa não pode ser gay ou não pode gostar do socialismo, etc. Não. A pessoa é livre para fazer isso. Mas você não tem que engolir isso. Você não é obrigado a ter cotas nas universidades. Você não é obrigado, você como empresário, ter que contratar por cotas, entendeu? Isso, para mim, é um absurdo. Isso é destruir a sua liberdade. Você não tem mais liberdade de ter a sua empresa e fazer o que quiser com ela. Você não tem liberdade de expressão. Você não tem absolutamente nada mais, entendeu? Então, esses países que eu estou falando para vocês, são os países que a gente trabalha. O Uruguai é um país liberal, mas é um país que aceita a opinião dos outros. O Paraguai, assim, completamente liberdade, tá? O Panamá, totalmente segurança e é um país que mais cresce na América Latina, tirando a Guiana, que agora está com problema. Não sei se vai continuar crescendo do que jeito que estava, mas a Guiana não tinha nada lá. Fora isso, o Panamá é o país que mais cresce na América Latina. Flórida e Texas, eu ainda acho que dá para morar. A gente faz. Dubai é um país que cresceu bastante. Eu acho que está legal para você fazer o network. Agora, países que a gente não trabalha, que o pessoal estava dizendo, ah, mas você não indica países que você não trabalha. Vou indicar. Chile. A gente não trabalha porque você pode fazer a sua residência sozinho. É fácil. Você vai para o Chile, fica lá um ano, faz a sua residência. Você pode trabalhar um ano lá. Faz a sua residência sozinho lá. Tem na internet, tudo como você pode fazer. No Uruguai, no Paraguai é muito mais difícil. Você não vai conseguir. Nem no Paraguai. Muito menos no Panamá. Nem na Costa Rica. Você não vai conseguir fazer sozinho. Vamos lá. Outro país. Malásia. A gente vai começar a fazer, mas a gente ainda não faz. Suíça. Eu acho que é um dos melhores países da Europa. Malta. A gente vai começar a fazer. também é um bom país. Se bem, a Europa, assim, eu não consigo engolir mais a Europa. França é o pior lixo dos lixos que tem. Portugal. País completamente socialista. Você quer sair dos socialistas do Brasil, vai entrar em socialismo lá. Espanha, socialista. Alemanha. É o verde socialista. Todos os países da Escandinávia. Uma bosta. Então, assim, imigração descontrolada. Assim, eu vou dizer assim, em 20 anos, a Europa vai ser completamente dominada pela cultura islâmica. E toda essa imigração que está indo para lá, todos os filhos deles, que eles botam 10 filhos e o europeu não faz mais filho, todos eles vão estar na presidência, vão ser governadores das províncias e vão ser prefeitos. Todos. E aí, quem é que vai dominar a Europa? Os Estados Unidos controlam muito mais isso. A Ásia é um fuso horário completamente ao contrário do Brasil. Eu prefiro estar em um fuso horário de diferença no máximo de duas horas. Então, por isso que eu fico aqui e por isso que eu indico o Panamá, Paraguai e Uruguai. Mas, enfim, Malásia é uma boa. Agora, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, país extremamente woke, não dá para ir. Não dá para ir, eles estão indo para o buraco. Beleza? Eu acho que nos Estados Unidos, somente dois estados, Texas e Flórida ainda são bons. E, é claro, se você quiser ter o green card e não ficar lá por um tempo, você pode fazer um re-entry permit, ficar dois anos fora, depois renovar para ficar mais dois anos fora e depois ter que renovar uma vez por ano. Sim, você pode ter o green card e não morar lá. Tem gente que fala besteira, tem gente que vem falar no canal besteira. Está cheio de youtubers que falam besteira. Qual é a minha diferença? Minha diferença é o skin the game. Eu realmente faço para mim, eu vivo no exterior. não acredite em youtuber que vive no Brasil e quer falar sobre internacionalização, porque o cara não vive. Qual é a minha diferença? Eu não pesquiso realmente na internet tudo o que eu faço. Eu posso, a qualquer momento, ligar para os advogados que eu trabalho. Sim, você tem que trabalhar com advogados locais em todos os países. São advogados que têm equipes, que botam equipes especialmente para mim. Então, eu tenho equipes montadas em todos os países que trabalham para mim, porque eu tenho uma frequência muito grande de processos para eles. Mas, enfim, eu não tiro informações que não sejam dos próprios advogados para trazer para vocês. Não tiro. Então, as informações que vocês vão ter aqui e nos nossos cursos são passadas de advogados dos países, não de internet. E como eu tenho essas residências e como eu vivo nos países, é skin in the game, pessoal. Eu tenho os documentos para mim e eu posso ajudar vocês. E é coisa séria. Não vão atrás de youtubers que falam um monte de bobagem, porque eles escutam essas bobagens, fazem brincadeirinhas, são palhaços, fazem palhaçadinhas e tal. Só falam de comunismo, socialismo, blá, blá, blá. E vivem no Brasil vendendo produtos que são tipo um copia e cola de outros youtubers também e tal. Não acreditem nisso. Pessoal, trabalhem com pessoas sérias. Eu vou passar aqui para vocês de novo o plano B. Está aqui no link na descrição para vocês se inscreverem para a próxima turma. Aqui está o curso de imóveis exterior, nosso grupo de investidores, que é a gente chega nos incorporadores não para comprar imóvel fatiado, mas sim juntos para a gente conseguir baixar o preço das coisas. Cada um compra o seu. Mas tem várias coisas aqui que vocês vão gostar. Deem uma olhada. E a nossa consulta internacional para você falar direto comigo. Isso é outra coisa. Os youtubers que estão por aí, você não consegue falar com eles. Você tem que passar por um baita de um formulário e tal. Você não consegue passar com eles. Se vocês marcarem a minha consulta e pagarem o meu horário, que eu valorizo o meu horário. Eu valorizo. Paga o horário, você fala comigo. Não com um ajudante, não com qualquer um. Você fala comigo. Paga o meu horário, você fala comigo. Esses youtubers não. E eu sempre esqueço de botar, nós temos o Instagram e Twitter. O X. Então, Brasileiros Sem Fronteiras no Instagram, no Twitter é Carlos Schreier. Então, tá. Eu acho que era isso. cinco motivos aí, mais um bônus para você não ficar mais no Brasil. O Brasil já era. Vai procurar outros países, mas sempre pensando na teoria das bandeiras. Certo? Um abração para vocês e até mais. E aí E aí Tchau, tchau.